E aí gente, hoje nós estamos aqui esquiando, quer dizer, eu estou aqui assim, completamente perdido, é muito difícil sair do lugar aqui, eu pensava que patins era difícil, mas na moral, esquiar no gelo é muito mais difícil. Eu vejo a galera aqui passando de boa, mas não, velho, não sei se eu fiquei escorrega demais, deslindo, você fica totalmente desequilibrado, olha a galera que já está com a mãe aí, olha. Eu vou ali junto com os menininhos que estão aprendendo, olha. Isso sem falar, a dor no pé, né? Vão tentando, vão tentando. Meu Deus do céu, querido. É, velho, não dá, né? No cima parece ser uma parada feliz, uma parada romântica, mas vocês não sabem, velho, é impossível. Olha, acho que eu vou descansar um pouco ali, porque não dá mais não. Olha o Caio aí. É isso aí galera, depois nós voltamos. Valeu! Quem viu antes, depois de papai aí, agora já estou cortando é na alta, neguinho. Ó, nossa, Deus do céu, menino. Peguei a mãe total nesse tempo de patinação do gelo, ó. O negócio é que meu patinho estava grande. Aí agora eu fui lá, peguei um do tamanho do meu pé, ó. Bora, filhão, estou dando em pirueta, rotação 360 graus aqui, rapaz. Nossa, Deus do céu, menino! Nossa, Deus do céu! Segura, filhão! Ó, jogou, 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 jogou. Meu Deus do céu, menino! Ó, não sei como é que eu não atropelei um menino pequeno aqui ainda, velho. O negócio é que, ó, jogou um, chapa, flexiona o joelho, excluindo o corpo pra frente, joga o outro, flexiona o joelho, joga o outro, flexiona o joelho e vai. E vai embora. Joga mais um, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Sempre jogando o corpo pra frente, pra tomar capote. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Ó, que isso, velho. Peguei a moral, foi total agora. Valeu, galera, fui!